Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, teste de jogos pesados no Edge 40 da Motorola. Então, antes de começarmos, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Vale lembrar que o link de compra vai estar na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar este aparelho no seu melhor preço. Então, vamos lá para a ação. Vamos iniciar aqui no COD Mobile. Estamos aqui com toda a qualidade gráfica a todo vapor. Vamos conferir as suas qualidades. Está em muito alto e taxa de quadros em max. A máxima qualidade e tudo o que tem direito. O aparelho aí rodando tranquilo como um grilo. Então, vamos lá para a ação para vocês verem se tem alguma travadinha. Impossível, afinal, aqui temos o Dimensity 8020 da MediaTek. Um processador muito eficiente, muito econômico e potente. Claro que não é um top de linha, mas é um intermediário premium, que pelo preço dele, entrega muito. Então, vamos lá para a ação. Bora, bora, bora. Mostrar o verdadeiro potencial do Edge 40. Essa telinha curva é um charme, hein? Ó, telinha curva. Muito top. Lembrando que este aparelho tem 8 GB de memória RAM. Também tem 256 GB de armazenamento. No UFS 3.1. Como se fosse um NVMe. Então, é bem rápido. Para carregar arquivos, carregar jogos. Ele faz o loading dos jogos bem rapidamente. Gravação, leitura. É uma memória bem rápida. Bom, o códigozinho aqui, tranquilamente. Rodando com a mão nas costas. Eita, está fugindo. Toma, toma. Estamos aqui no PUBG, a sua versão clássica. Então, vamos lá para a ação. Um recurso bem interessante da Motorola é este aqui. Temos algumas configurações, como latência, que podemos conferir. Também temos modo de desempenho. Também temos modo de desempenho e algumas outras funcionalidades realmente interessantes. Então, vamos lá para a ação. Vamos pular. Aqui no PUBG, estamos na seguinte configuração gráfica. Estamos com o gráfico em HDR, taxa de quadros em Ultra e demais configurações. A gente também pode colocar o gráfico embaixo e vai liberar a opção de FPS extremo. Mas, vamos visar qualidade gráfica, HDR Ultra. A configuração que já estava anteriormente. Então, vamos descer aqui e conferir a sua estabilidade. Como o aparelho se comporta, se sai. Momento da queda. Agora, um trecho um pouco mais pesado para o hardware de qualquer aparelho. Então, vamos lá para a ação. Capitar recurso. Bora, bora se equipar. Olha, já tem uma casinha aqui. O que será que temos? Vamos chegar aqui. Não tem nada. Caindo bait. Então, vamos acelerar aqui. O gráfico está bem bonito, viu? Nesta opção gráfica, se a gente reduzir, vai ficar mais feio, né? Então, vamos chegar ali, vamos chegar ali. Eita, pega. Já tem gente aqui, hein? Quanto ao desempenho? Está bem, de boa. E de onde que vem esses tiros? Ó. A gente está vindo daqui, ó. Ó, ó o maluco aqui. Ó, vai morrendo suquinho. Aqui, ó. Vai na faquinha. Vai na peixeira. Vai na peixeira. Toma. 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 Eita, pega. Rapaz. Olha aí. Ô, louco. É sério isso? O maluco morreu para a peixeira. Esse é o poder do Edge 40. Faz você jogar melhor. Indiscutivelmente. O que é isso? Vai vendo a habilidade. Agora pode vir todo mundo para cima, hein? Vamos recarregar aqui. Equipado, hein? É, o desempenho rodando, ó. Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá para a versão New State, onde temos uma otimização melhor. Afinal, podemos subir o gráfico e o FPS junto também. Agora estamos no PUBG, a sua versão New State, que pessoalmente eu prefiro. Afinal, nesta versão, a gente tem maior liberdade de escolhas gráficas. Por exemplo, estamos com qualidade no Ultra, tudo ativado, tudo que tem direito e 90 FPS ativado. Claro, se vai chegar em 90 FPS, já é outra história. Mas assim, é um aparelho que chega aí nos 90 FPS. Eu já testei aparelhos com hardware semelhantes, que tem o contador de FPS. Ele chega ali nos 90 FPS tranquilo, quando o gráfico está mais reduzido. Então vamos lá à nossa gameplay. Vamos captar recursos. Vamos nos preparar para a batalha. Cadê o pessoal aqui? Está todo mundo quieto, nenhum... Eita, pega! Eita, só porque eu falei, só porque eu falei. Cadê? Mais um que eu vou levar no soquinho, será? Ó, mais um, hein? Mais um, observe. Observe a habilidade. Vai vendo. Toma, 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 toma. Ah, o maluco está agachado. Vamos ficar agachado também, hein? Toma, 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 toma. Vai morrer os dois aqui, hein? Vai morrer os dois. Toma, 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 toma. Eita! Ih! Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Toma, toma, toma. Ih, deu ruim. Não foi dessa vez. Enfim, o PUBG é versão no stage aí. Vocês viram que rodou tranquilo. É melhor morrer do que perder a vida. Temos aqui o game mais pesado de todos os tempos. É isso mesmo, Free Fire Max. Totalmente no Max. Então, vamos lá para a ação. Estamos aqui no avião Bermuda. Então, bora, bora. Vamos descer aqui no litoral. Aqui é o seguinte, ó. A gente já tem que chegar ali, captar uns recursos. Quanto ao desempenho? Ó, lindo. É óbvio que Free Fire vai rodar com tudo no máximo, com Ray Tracing. Opa! Não, pera aí. Brincadeira, essa última parte. Então, vamos chegar aqui. É o seguinte. O gráfico está ajeitado para não dizer outra coisa. Espero que não tenha ninguém aqui por perto para mim meter ou morrer no soquinho. Então, vamos chegar. Parece que eu já vi alguém ali, já. Bom. É o seguinte, ó. Já estou devidamente equipado. Tá certo que eu estou com a bela de um sniper. Nada prático se o cidadão aparecendo aí à frente. Se bem que eu não estou vendo ninguém por aqui, hein. Vamos chegar ali, vamos chegar ali. Opa, já. Esse lugar aqui já teve história, hein. Será que dá para dirigir? Dá sim, bora. É bom pegar esse tipo de veículo, ó. Porque a gente acelera. E vê o loading do mapa. Você carrega tudo rapidamente. Ó, o cenário todo sendo carregado. Alguém caindo ali. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Eita. E aí, meu parceiro. Vai levar chumbe, hein. Ó. Vai vendo a habilidade do mestre. Jogar assim, ó. Igual os proprie. Proprie. Eita, pega. Nada prático. Então, vamos lá acelerar. Já fiz uma vítima. Ah, é óbvio que o Free Fire vai rodar de boa, né. Eu quero ver rodar o próximo. É óbvio que vai rodar também. Mas o tal do Genshin Impact é pesado, hein. Vamos lá descobrir como será o desempenho do Edge 40. Lá no Genshin Impact. Free Fire, mais que aprovado. Estamos aqui no game mais pesado de todos os tempos. Genshin Impact. Coloquei todas as configurações. Literalmente tudo no máximo. Coloquei muito alta. E coloquei o FPS em 60. Então, vamos lá para a ação. O gráfico totalmente no máximo. Tá lindo de bonito isso aqui, hein. Vamos ver se ele vai rodar tranquilamente. Se bem que o gráfico está bem ajeitado, como vocês podem conferir. Está bem nítido, né. Bem bonito. Olha o solzinho. Bem ajeitado. Então, bora lá. Vamos para a ação. Aqui é o seguinte, ó. A gente já tem que chegar aqui, ó. E botar para aloprar. Toma. E agora que a gente vê se o negócio roda liso ou não. Poderzinho, poderzinho. Toma. Menos um. Aqui na ação pesa, hein. Mas, como vocês estão vendo, ó. Com o gráfico no talo, tudo no máximo. O aparelho tancou. Segurou mesmo. De boa. Dificilmente vai cair abaixo de 30 FPS no outro. É um aparelho que tem um poder de processamento bem legal. Eita, pega. Vou dançar aqui dessa vez, hein. Toma. Não vai resistir. Toma. Eita, tem mais um ainda. Dois pelo preço de um. Ó. Foi os dois, hein. Rapaz. Bom, como vocês viram. O jogo, tudo no máximo. E segurou tranquilamente. Olhando assim, eu acho que não caiu abaixo de 35 FPS com todo o máximo. Se não tem um contador de FPS, então dificulta um pouco a nossa vida. Mas, enfim. Vocês viram que não deu nenhum lag, nenhum travamento. Rodou tranquilamente. Então, assim. Apesar de ser um aparelho intermediário premium, ele vai rodar muita coisa em alta qualidade gráfica com FPS bem legal. Quem tiver interesse na compra deste aparelho, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar este aparelho no seu melhor preço. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.